E nesse vídeo, um bate-papo bem interessante e rápido sobre pré-registro e data de lançamento do Fortnite Mobile para Android. Bom, na descrição você encontra o link do meu novo canal. Para você que curte Android, esse canal vai ser bem interessante para você. Se você curtir o conteúdo, que você vai dar uma olhada lá daqui a pouco, se inscreve no canal, ative o sininho para poder receber as notificações e, como falei, o link está aí embaixo. E muita gente tem dúvida em relação a vários fatores e coisas do Fortnite para Android. A ideia desse vídeo é tirar essas dúvidas, bater um papo sobre tudo isso. Para você que está esperando o game, se preparar para o lançamento. São várias dúvidas. Começando pela questão de quais smartphones vão rodar. Eu trouxe um vídeo, acho que ontem, falando a respeito disso. Provavelmente, smartphones com 2GB de RAM para cima, vão rodar o game tranquilamente. Lógico, é muito provável que tenha uma versão mais leve do game e aí o gráfico vai ficar mais simples, menos efeitos e tudo mais. Mas o game vai rodar, vai dar para brincar, vai dar para se divertir normalmente. Mas, baseado nos aparelhos que a Epic Games divulgou e assim vai. Acredito que smartphones com 2GB de RAM para cima vão rodar o game tranquilamente, tá? Claro, como falei, reduzido ali a questão de gráficos. Ponto. Então, essa parte aí, eu acho que foi respondido. Na descrição, você tem aí os links, né? De quais aparelhos vão rodar, quais aparelhos não vão rodar. Então, tem tudo aí embaixo. Dá uma olhada nos links para facilitar a sua vida, tá? Então, tudo aí embaixo detalhadinho para você. Em relação a pré-registro, tá? Existe um pré-registro, não é um pré-registro enquanto para uma versão beta que já está disponível. É um pré-registro para você ficar na lista lá de espera do game. Assim que ele for lançado na versão beta, você recebe um e-mail falando, ó, saiu a versão beta, quer participar? Clica aqui. E aí você faz um cadastro novo só para o beta. Acredito que vai ser mais ou menos por aí, como foi no iOS, aí uma página para você criar o cadastro e aí você receber o convite e tal. Então, vai ser mais ou menos por aí no Android também. Então, se você quiser fazer o pré-registro, o link está aí embaixo, tá? Clica aí, faz o pré-registro. Vale a pena porque daí você fica ali na lista deles, tudo certinho. Às vezes você não tem uma conta ainda na Epic Games, já cria uma conta lá. Quem joga no PC ou no console já tem uma conta, então é só entrar com a conta e fazer o pré-registro. Quem não tem a conta, faz uma conta rapidinho e faz o pré-registro lá para o Android, tá? Bem tranquilo. Link aí embaixo. Em relação à data de lançamento, não existe uma data específica ainda, tá? Pode ser que o game lance no final do mês, pode ser que o game lance no começo do outro mês, ou pode ser que o game lance só em agosto. Então, a gente não sabe. Por quê? A Epic Games informou que o game vai ser lançado no verão, tá? Então, pode ser que ele seja... Seige, ficou estranho. Ele... Então, esquece aí o Seige e vamos continuar a conversa. Então, ele pode ser lançado agora no final de junho, né? Que já entra aí na questão do verão. Ou pode ser lançado, por exemplo, em julho ou em agosto, tá? O prazo máximo, máximo, máximo seria ali agosto, final de agosto, talvez começo de setembro. Eu acho que não vai demorar tudo isso. Julho, por aí, talvez a gente já tenha alguma coisa, tá? Eu tinha uma expectativa que talvez saísse um beta, uma coisa assim, em junho agora, mas até o momento não temos nada. Então, é provável que lá por julho e tal, o game saia, pelo menos, uma versão beta. Isso porque quem acompanha as notícias viu que vai sair agora a versão para o Switch, né? Então, o Switch tem uma base de usuários muito grande, né? São quase 20 milhões, ou já passou de 20 milhões de usuários. Então, assim, vai ter muita gente que vai baixar o game. Até porque o game, ele se encaixa no perfil de jogos, né? Pra Switch. Os games pra Switch são games mais coloridos, games, né? Com essa pegada, lógico, tem games mais sérios, os RPGs e tal. Mas a maioria, né? Que são populares, são games desse estilo Fortnite, coloridinhos, Mario e assim vai. Então, eu acho que é um game que vai fazer bastante sucesso lá no Switch. Então, sendo lançado no Switch, acho que logo em seguida vem alguma coisa pro Android, tá? Essa é a minha expectativa. Enfim, então, aí embaixo você vai encontrar vários links, quais celulares vão rodar, pré-registro, tudo aí embaixo pra você que quer saber mais sobre o game. Bom, e na descrição você encontra o link aí do curso Criando Vídeos pelo Celular. Você que tem um canal mobile de Android, de jogos, dá uma olhada nesse curso, vai ser bem interessante pra você. O link tá aí embaixo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti